Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Esse é a melhor estratégia do Free Fire pra você ganhar muito ponto E hoje com uma novidadezinha da webcam, meu parceiro Eu tô fazendo um malabarismo aqui pra jogar Porque olha como é que eu tô aqui, ó Meu braço tá literalmente esticado, mas vamos começar E aproveita e já comenta aí, ó Vocês querem que eu traga vídeo jogando na webcam? Isso aqui dá muito trabalho, então comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada Mas vamos começar A primeira coisa da nossa estratégia, a gente tá caindo literalmente aqui em Centosa Centosa é um dos locais mais abandonados do mapa pra você tá caindo com isso, meu amigo Tu vai jogar aquele início de partida safe, tranquilo, sem correr risco nenhum De perder aquela pontuação de bobeira e já vou dar aquela transformada no Super Lobin, meu parceiro A gente já vem no Super Lobin brasando Galera, tá meio complicado de gravar aqui porque o telefone ele tá literalmente aqui, ó Nem sei se aparece pra vocês aí, por isso que eu tô olhando pra frente aqui Eu tô olhando pra frente porque já aparece aqui eu e você e o telefone Zay Então vamos avançando pra cá Eu botei o telefone na minha frente aqui praticamente Pra não ficar igual esses animais que gravam vídeo com webcam Aparecendo burro puxando carroça assim, ó Olhando pra baixo Então o meu telefone tá literalmente com o meu braço esticado na minha frente Mas vamos avançando Caiu aqui em Centosa, Lutia Meu amigo, aqui tem um Lut absurdo de bom Porque poucas pessoas vêm pra cá Como Centosa é uma das cidades que tem maior concentração de Lut Você literalmente, meu parceiro, tu vai fazer a limpa aqui E uma coisa muito boa que tem aqui em Centosa é o quê? Ou vai ter chave do cofre Que você pode pegar um cofrezão nervoso ali na frente Ou vai ter moeda Nas duas ocasiões, o que eu recomendo pra você, galera? Se não tiver chave do cofre, junta a moeda Eu peguei 900 moedas aqui de bobeira, meu parceiro Então junta a sua moedinha Venha aqui, ó Compre a chavezinha do cofre Eu nem precisava comprar Porque meu Lutia já tá muito bom Eu tô de AK P90 desintegrador de caneco Mas eu comprei só pra mostrar pra vocês Porque faz parte da estratégia Comprou a chavezona do cofre O que você vai fazer? Você vai vir nessa direção aqui porque Ô boneco, gula doidão Você vai vir nessa direção aqui Porque desse lado de Centosa Tem bastante veículo, rapaziada Só que aí agora nós temos o quê? Temos duas situações Que no caso é Se não tiver veículo aqui Você vai vir Ô meu filho, tu não sabe pular nada Que lobisomem genérico é esse? É do perigo? Lobisomem não pula nenhuma lixeira Se não tiver carro ali A gente vai pra segunda opção Se tiver carro Você com a sua chave do cofre Vai rotacionar indo na direção de Cape Town Galera, ali na direita Porque aquele cofre Tá muito deserto Aquele cofre É literalmente o cofre abandonado do jogo Se não tiver carro ali Você vai vir pra cá E pegar a tirolesa E vamos ter que mudar os nossos planos E ir na direção de Pique Mas aqui, mano Só de você cair em Centosa, galera Já tá muito bom Olha, galera Literalmente o meu braço Ele tá totalmente esticado Aqui na minha frente Isso tá meio complicado Porque eu bato no microfone aqui Às vezes Então não se preocupe Se você ouvir algum ruído Estranho não Que só eu bater no microfone Mas vamos avançar pra cá Como eu falei Se não tiver carro Você vai seguir Essa segunda opção da tirolesa Galera, a tirolesa aqui Vai ser extremamente importante Tá, vem pra cá Pega essa tirolesa aqui E vamos na direção de Pique Lembrando que se você tiver de carro É muito mais fácil Muito mais tranquilo E você vai no cofre Que literalmente é deserto Tranquilo Que no caso é o de Cape Town Ali atrás E avançando pra cá Como eu não consigo chegar Naquele cofre Eu vou ter que vir nesse daqui Tem um garotão passando ali Mané Mano, o cara não me viu Rapaziada Maluco Eu tava distraído Falando com vocês Nem tinha visto malandro Calma aí Já vi naquele esquema Não tem nem lá Tem um kit O garotão tá ali Já tomou aquela pressão nervosa Ele tá indo seco Atrás do cofre Galera, mano Ele vai abrir o cofre Primeiro que eu Tá, de qualquer jeito Ele vai abrir o cofre E a gente vai pegar o loot Então não vai fazer diferença nenhuma Mas vamos avançar pra cá E se liga no contador ali Galera Se liga no contador Meu amigo Só da gente Mano, esse cara tá indo seco no cofre Só da gente ter caído em centozo O cara abriu o cofre Metade da galera já foi eliminada Rapaziada Metade da galera já Opa, olha o jubileuzei Jubileu do 3-5 Ruxando seco, mano O cara viu o cofre sendo aberto Entrou em desespero Pra poder ruxar Jubileu sempre peidando na farofa Nem não aprende, né rapaziada Vem avançando pra cá O cara tá no cofre aqui Será que a equipe dele tá por aqui, galera? Eu não sei Calma Opa, jubileu A jubileu safada De shortinho pulante Jubileu safada Jubileu safada Jubileuzinha Tá O malandro tá ali Certeza que vai ter alguém Deixa eu finalizar logo a jubileu Pra ninguém roubar Ó, ó Tá ruxando, galera Tá ruxando Eu não sou nem maluco De sair daqui Pra poder dizer A coisa dali Já toma aqui, ó Já roubei a kill Ah, Cleitinho Cleitinho dentro do cofre Ô, boneco Um fulano Parecia um bambi saltando Cleitinho Deixou a kill ali Papei logo, rapaz Que é papador de kill Tá, galera Deixa eu rolar minha vida aqui Que eu não sei Por que que não curou naquela hora Cleitinho tá ali Cleitinho Cleitinho Sai daí, teu lesado Cleitinho safado Bicho tá lesado ali, galera Olha isso Olha isso, galera Cleitinho Cleitinho tá fazendo Que é Cleitinho? Eita, Cleitinho Por isso que perde a partida, Cleitinho Tá, ele tá ali esperando Porque ele sabe Que tem alguém aqui próximo O problema é o seguinte Certamente No momento que eu virar de costa aqui Esse cara vai sair correndo Dentro do cofre Mano, sempre acontece isso, galera Toda vez que eu tô olhando um inimigo O cara não faz nada Eu virei de costa aqui agora Certeza que esse maluco Vai sair correndo dali Igual uma malu... Olha lá, mané Eu não sabia, cara Acontece isso com vocês também, rapaziada Pô, mané Bateu aqui na parede Eu me distraí falando com vocês Acontece isso com vocês também, rapaziada Toda vez, mané Eu tô olhando pro cara O cara tá parado Ele não faz nada Eu viro de costa O cara magicamente Parece que ele... Calma aí, galera Calma aí, rapaziada Olha, Cleitinho Para de coisar, Cleitinho Vamos facilitar Que eu tô tentando gravar Meu conteúdo aqui Falando com a galera Ah, não, mané Vou ter que avançar pra cima Que eu tô com 14 balas só Cleitinho, que é isso? Que costa dura é essa, Cleitinho? O maluco tomou Um soco de mão aberta nas costas Que aguentou Tá, mané O cara abriu o cofre Acabei com o colete nível 4 dele Mas o amigo dele tem, né Agora tem dois coletões nível 4 no cofre Então isso vai facilitar demais a nossa vida Galera, vamos avançar pra cá Pegar o nosso coletão nível 4 E galera, como eu tava falando pra vocês Só de você cair em centosa Numa localização Mano, eu peguei essa escasona aqui Só de você cair em centosa Numa localização totalmente diferenciada Olha a vantagem que você tem Basicamente eu peguei top 25 Só de cair em centosa, galera Porque é um local muito deserto Muito abandonado A galera sempre vai na mesma localização Sempre E vários pontos do mapa Ficam desertos, meu amigo Então, o que a gente faz com isso? Puxa, WMZ Ah não, mano, eu vou pegar o combo da apelação nervosa A WM e M M coisada não Escarzona ou pá Dando talo nervosa insana Show de bola, mano Agora vocês vão ver A maior WM Mobile do braço Vem avançando pra cá Mano, eu vi que tinha munição de AW aqui, né Eu vou pegar E galera, já vai comentando aí Vocês gostam de videozão com webcam, mano Dá muito trabalho de fazer Porque meu braço, ele tá totalmente zoado aqui Pra poder gravar Então, comenta aí se vocês querem mais videozão com webcam Comenta aí, rapaziada Se vocês querem Comenta aí se vocês querem mais videozão com a webcam Pra mim Porque isso aqui dá muito trabalho, rapaziada Então só depende de vocês pra poder trazer Joguei minha boca de arma fora Porque o nosso objetivo é comprar Silenciadorzinho ali na maquininha do seu Zé E galera, como eu falei pra vocês Se você pegar aquele Ó, tem carrinho aqui Vou aproveitar esse carro Porque isso vai dar uma agilizada pra gente Se você pegar aquele cofrezão de Cape Town Mano, aquele cofre lá literalmente é deserto demais Esse aqui de... De pica aqui Eu não... Não, de pica é ideia, mano De pique De pica Cofre de pica é sacanagem Esse cofre aqui de pique Eu não recomendo muito que você pegue Porque pique, mano Tem muita gente aqui em pique Então tu vai tomar Rajada de tudo que é lado, meu parça Então, se possível Pegue o cofre de Cape Town lá Porque ele... O cofre literalmente é abandonado Fica no meio do nada Não tem nem construção Pra vagabundo ficar escondido Camperando Vamos avançar pra cá, ó Literalmente já pegamos Top 10 Olha que partida delícia, meu parceiro Olha que estratégia sensacional Tem nem... Ô carro Aí também não me coisa não, carro Pô, não é possível, rapaz Até quando eu gravo com câmera O carro bate Mas basicamente, ó Só se ele fechou lá pra cima Pra pique com vocês O que você vai fazer, meu parceiro? Carma lá Carma lá Carma lá que eu vi Aguenta, já saltei do carro na atividade, meu parceiro Já saltei no esquema, ó Ó, ó Ó, se liga na WMobile do pai Ó, vai tomar Moleque Esse aqui... Não, esse aqui denunciou Certeza que o maluco... Mano, certeza que aquele maluco do carro denunciou, mané Mano, não tem condição não, meu parceiro Quando eu pego a WM É só bala sensacional Não tem condição Se você não deixou o likezão Depois dessa bala aqui, meu parceiro É que tu tem algum problema Vamos avançar pra cá Só pra ver o loot desses caras Se tiver mini lançador Vai ajudar demais Maluco Que bala de AWM é essa, meu parceiro Só aqui pra você ver um negócio desse Deixa eu pegar o lootzão desses caras aqui Como eu tava falando Se eu sei fechar lá pra cima Pra pique Onde a gente tava O que você faz? Pega aquelas casinhas lá perto do cofre Aquela casa de dois andares Fica lá de boa na tranquilidade, meu parceiro Porque o que vai ter gente em volta ali Meu amigo Você vai conseguir no mínimo Uns 5 kills Só ali naquela casa Eu já mostrei aqui em diversos vídeos Naquela casa Eliminando a galera, mano Muita gente fica ali em volta Daquela área ali de pique De onde tem o cofre, etc Então você consegue kill Muito fácil lá, galera Já vamos voltar pro nosso carro O que eu vou fazer agora? Só já tamo quase top 5, galera 7 killsinhas brabas demais Vou fazer o que agora, rapaziada? Como só faltam 5 pessoas Ou essas pessoas vão estar aqui em volta de Bimazaki Ou elas vão estar lá pra cima pra pique Só que tem o seguinte Essa safe ainda não terminou Pra aparecer a próxima Nosso objetivo é pegar a próxima safe Pra já se posicionar bem No finalzão da partida E não ter que se movimentar mais Com isso os inimigos Eles vão ter que se aproximar da gente A gente vai fazer muita kill com facilidade Cara, eu não sei se eu olho pra tela do telefone Eu só olho pra você Rapaziada, tá meio complicado aqui Esse é o primeiro vídeo que eu gravo Com um webcam aqui no canal Por isso que eu falei pra você Opa! Que isso? Que isso? Eita, Jubileia Supergirl ali voando, mano Que que é isso, Jubileia? Mano, o que que tá acontecendo? Taca gelinho Mano, me embolei aqui Galera, vocês viram que eu ia? Mano, a Jubileia tava de 4 na tiloleza? Que cacete foi isso? Voltei pro meu carro Só pra poder dar uma relada no kit Que tem um maluco rostando igual a doente ali Beleza, agora eu vou soltar do meu carro Agora eu tô com a vida cheia, rapaz Agora eu tô com a vida cheia, Jubileia do 3-5 Pode vir Quer me pegar na covardinha, né? Miado, tu é tão corajoso Miado, ele é corajosinho Ele é corajosinho Ele só pega os outros miados Toma vergonha na cara, malandro Cadê o... Oxe, cadê o Jubileia do 3-5? Não é possível que o cara já desceu Não é possível Não é possível Meu filho, que que é isso? Jubileia do 3-5 ou flash, meu filho Que é isso, Jubileia do 3-5? Ele tá de sônia Ele tá de sônia com o Dimitri O combo dos corno Todo corno... Não, todo corno... Eu já trouxe vídeo jogando com isso Então não pode ser todo corno, não É só meia dúzia de corno que usa Já dei aquela arranjadela frenética O problema é que eu não tenho Desintegrador de caneco, né? Se eu tivesse Desintegrador de caneco Já era Jubileia do Jubileia E é pra vala fácil Tá, galera? O problema é o seguinte Eu tô num posicionamento bom? Tô, mas tem uma árvore aqui atrapalhando Então eu não vou poder atirar no cara de WM Tá vendo? A árvore atrapalha Vai ser só na Scar, meu parceiro Só na Scarzinha! A Scar comeu o teu caneco Falta do amigo Toma que toma, valeu? Achou que ia escapar, filhão? Achou que ia escapar, filhão? Hã, respeita a lenda, meu parceiro Tá, galera Surgiu um gelo roxo misterioso ali Eu não sei de onde, mas apareceu O que eu vou fazer Sem fechar pra cima pra pique, galera Então o melhor posicionamento pra gente tá pegando agora É o High Ground lá de cima de pique Deixa eu só dar uma olhada por aqui Pra ver se eu vejo alguém naquele gelo roxo Mas eu acho difícil, né? Vai ser meio complicado de ver A questão é Cadê o cara do gelo roxo, mano? Eu não entendo de essas paradas misteriosas Que acontecem na partida, não Eu não quero perder muito tempo aqui Senão do nada eu vou tomar tiro de alguém Que tá atrás de parede O que eu vou fazer? Vou pegar meu carro e subir Pra pegar a safe ali em cima Porque o nosso objetivo agora É se posicionar bem em pique O pique é o melhor posicionamento agora Rapaziada, então vamos avançar pra cá E, mano, tem um drone dropzinho pra cá Seria bom a gente passar nele Pra poder pegar, é... Mini lançador, galera Faltam três pessoas só As três literalmente vai tá aqui em volta Só pegar aqui, ó Mini lançador show Uxa, WMY Vou trocar aqui, show de bola A WM isada Uma WM pela outra, né? Fazer o quê? Vamos trocar Vem avançando pra cá E o Super Lobin tá de AW com o Scar, moleque Esse cara treme quando vê O cara me vê com a WM na mão Já fala, perdemos Vem avançando por aqui Cara, esses três últimos Ou eles vão estar nesse casarão aqui Ou eles vão estar... Opa! Opa! Ó, ó Ó como é que ele vem Olha como é que ele vem Já veio tomando, tomou na cabecinha Já caiu fedendo Já pega aqui Toma que toma, valeu Meu parceiro outro ativou o Dimitri Inutilmente Porque eu tô com a rajadela nervosa Eu tô com a rajadela lendária Comendo teu rabo Não... Não é isso não, meu filho Ativa aqui a... Ativa aqui... Ó, meu filho Eu cansei da brincadeira, filhão Eu tô aqui na maior zoeira Na maior tranquilidade Mas tu não morre, meu filho Que isso? Tá de Sônia É só pegar a covezão aqui, ó Agachou Já era, filhão Caiu Mano, Sônia é a habilidade mais fácil De calterar do jogo Não tem condição É literalmente O cara ativou Sônia Você se protege E o cara cai Não tem... Mano, se você perde pra Sônia É porque tu tá fazendo alguma coisa errada Se você perde pra Sônia É você que tá aí Você Se você perde pra Sônia É porque tu é um jubilador 3-5 Só pode ser, meu amigo Cara, toda partida Eu encontro uns 3, 4 caras de Sônia É muito fácil de vencer, cara Literalmente você não precisa fazer nada O cara usou Sônia Você se protege E o cara cai Literalmente é isso Só falta uma pessoa, galera Já estamos aqui, ó 11 kills Top 2 insano demais Bem que o cara podia reviver o amigo, né? Só pra me dar mais kill E galera, já vai comentando aí O que vocês estão achando desse videozão aqui, ó Jogando... Mano, eu tô fazendo Círculo de Soleil aqui Pra poder jogar Gravando com o telefone aqui, galera Fica meio complicado Comenta aí se vocês querem Mais videozão jogando com webcam Que eu só vou trazer mais Se vocês comentarem bastante Comenta aí, galera Só falta uma pessoa, rapaziada Se esse cara não tiver enfiado aqui Por acima em pique O cara vai estar aqui pra baixo As únicas localizações Ou aqui embaixo Ou aqui em pique, mané Galera, agora é o seguinte, meu parço A gente tá aqui num posicionamento Muito bom Tamo no único high ground Dentro da safe Então significa o quê? Opa! Eu vi ele Vai tomar um QS Tomou-lhe um QS Tá casalém Tá casalém Tá, galera Agora é o seguinte, meu parceiro O cara tá ali no drop Ele tem a WM lá O cara não sabe exaltar a WM Então eu vou fazer o quê? Tô, vou mastigar Vou mastigar não Vou castigar É, parecido a palavra É difícil encontrar alguém Que sabe jogar de WM A única coisa que naquele drop é isso Então, meu parceiro Agora é... Agora é... Opa, opa, opa Ó, ó Como é que ele vem? Ó como é que ele tá ali? Oxe, chassi de grilo do cacete Mano, o cara é... O cara é um magricelo, né? Chassi de grilo da divina Como é que o cara tá atrás da árvore, mané? Sai daí, seu magreo Cacete tudo Ah, mané Aí é sacanagem, rapaziada Tá de qualquer jeito, meu parceiro Eu tô dentro da safe Ele não, filhão Agora é só esperar Agora é só esperar Que a WM vai cantar Chega a rimou, galera Então vai comentando aí O que você tá achando desse vídeozão Se você é novo aqui Seja muito bem-vindo Se inscreve pra não perder nada Tem vídeo todo dia E meio de meio E meu parceiro Agora é só pegar informação Cara, não tem pra onde ele ir, galera Pra qualquer local que ele for Ele toma Porque, ó Tá ali, vai tomar A WMizada Tomou ele Oxi Tem que mirar na precisão Mirou na precisão É vapo, meu parceiro Tamo junto Mais um boiazão Insano pra conta Então já comenta aí, galera Se vocês querem mais vídeozão Jogando com a webcam Porque esse vídeo aqui Vai dar um trabalho pra editar, hein Meu parceiro Então, ó Se você é novo aqui Seja bem-vindo Se inscreve Aproveita Dá uma olhada no próximo vídeo Que tá aparecendo aí pra vocês Tô te esperando amanhã No próximo vídeo Fui